O Supremo Tribunal Federal divulgou imagens inéditas das invasões ao plenário da corte que aconteceram no dia 8 de janeiro. Brasília, Berenice Leite. As imagens inéditas foram divulgadas pelo Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. As gravações mostram os manifestantes se aproximando do Congresso, enquanto a PM fazia uma contenção com viaturas e grades. Naquele momento, parte da Câmara e do Senado já haviam sido tomadas, mas nenhum manifestante havia ultrapassado a barreira em direção ao Palácio do Planalto e ao prédio do STF. Na sequência, a maioria dos agentes e viaturas deixa o local, restando poucos homens que não conseguiram conter os invasores. Um caminhão do tipo Centurion, capaz de disparar jatos de água, ainda permaneceu no bloqueio, mas sem ser acionado. As imagens mostram os vândalos cercando o STF. Muitos tentam quebrar as câmeras de segurança. Também é possível ver quando o grupo invade e depreda o plenário da corte. As imagens captaram o momento em que dois bustos de mármore da República e do magistrado Epitácio Pessoa são destruídos. Logo nos primeiros momentos do ataque, um grupo pega as togas dos ministros na antessala do Salão Branco, enquanto outro vândalo usa a mangueira de incêndio para danificar obras de arte e o plenário do STF. Ainda no plenário, houve uma tentativa sem sucesso de atear fogo nos livros dos ministros. São mais de 10 horas de gravação já enviadas à Polícia Federal. Para o ministro da Justiça, Flávio Dino, várias leis foram violadas no dia 8 de janeiro, incluindo a lei antiterrorismo. Nós temos ali um acervo enorme de crimes, ou seja, não é por falta de norma que vai deixar de ocorrer a punição. Nós temos crimes contra o Estado Democrático de Direito, inclusive um crime chamado golpe de Estado, que está no Código Penal, no artigo 359-LM. Nós temos danos ao patrimônio público, houve lesões corporais, então nós temos a incidência ali de várias normas. Mas, na minha perspectiva, entre estas está a lei do terrorismo, por quê? De fato, há esse debate jurídico. Quando a lei alude aos atos de violência, enfim, a inspiração, o motivo, a lei menciona preconceito, aí qualifica esse preconceito de raça, de sexo, enfim, e usa uma palavra que lá está no tipo penal chamada discriminação. Eu considero que a discriminação política, a discriminação ideológica está abrangida pelo crime. O diretor da Polícia do Senado, Alessandro Morales Martins, encaminhou ao interventor na segurança do Distrito Federal, Ricardo Capelli, um pedido de apoio em ações de segurança visando a cerimônia de posse dos novos senadores, que ocorre na semana que vem, e a abertura dos trabalhos legislativos, marcada para a próxima quinta-feira. No ofício, Morales solicita o reforço do policiamento ostensivo nas imediações do Congresso e outras providências que a Secretaria de Segurança Pública do DF julgar necessárias. Ele diz que as solenidades contam com projeção política característica cuja sensibilidade foi incrementada em razão dos últimos acontecimentos ligados à invasão dos três poderes em 8 de janeiro. Segundo o ministro Flávio Dino, o esquema de segurança para a retomada dos trabalhos do Supremo e do Congresso será semelhante ao da posse do presidente Lula em 1º de janeiro. O terrorismo não é só físico, ele é também psicológico, e isso está ocorrendo agora com a ansiedade geral em Brasília. Como será a posse dos deputados e senadores? Como será a abertura do ano judiciário? Isto não é compatível com a tradição brasileira. Nós somos um país democrático, e por isso você tem que enfrentar o extremismo e o terrorismo com o nome certo e enfrentar com firmeza para não permitir essa implantação. Primeiro de fevereiro, na nossa avaliação, será igual ao 1º de janeiro, onde nós fizemos uma gloriosa posse presidencial em paz com 30 vezes mais pessoas do que no dia 8. O que é que diferenciou o dia 1º do dia 8? Não foi a quantidade de pessoas, foi a vontade, a disposição, a intenção de quem estava presente e a atuação das forças de segurança, que no dia 1º de janeiro foi exemplar e no dia 8 de janeiro, infelizmente, pessoas maldosas, pessoas com más intenções, pessoas criminosas, fizeram a distorção ali do sistema de segurança e levou, infelizmente, a essa tragédia. A Polícia Legislativa do Senado identificou mais 23 pessoas envolvidas nos atos terroristas de 8 de janeiro que depredaram o Congresso Nacional. Os nomes serão encaminhados à Procuradoria-Geral da República. 39 pessoas já foram denunciadas pela depredação da casa. Nesta quarta-feira, a Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal mais cinco denúncias contra pessoas envolvidas em ato de depredação e vandalismo registrados no prédio da Câmara dos Deputados. De Brasília, Berenice Leite.